Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês andam? Como é que anda a vida? Os amores, os desamores... Olha essa pessoa linda que vem gravar comigo hoje! Que na casa dela me recebeu. A gente já gravou o canal dela, inclusive. Quando terminar assistindo esse vídeo, corre lá no canal dela e vê o vídeo que tá incrível! Essa maquiagem linda que a gente aprontou e ficou conversando. Muito legal, vai lá! Mas agora a gente vai fazer uma tag. Eu pedi lá no Twitter pra vocês mandarem sugestões de uma tag pra gente gravar. E a tag da leitura labial que venceu. Com vocês, explica as regras. A gente separou 5 frases cada uma e a outra vai ter que adivinhar. Vai falar a frase pra eu adivinhar e eu vou estar escutando música, então vou ter que fazer a leitura labial. E a gente tem 5 tentativas. Vamos ver quem vai ganhar, né gente? Quem será? Tem presa, tem alguma coisa assim? Ah, gente! É muito amorzinho. Quem ganhar vai ganhar um cheiro. Então vamos começar. Para o ímpar. Para. Ímpar, né? Ganhei. Ganhou. Vamos lá. A cacau caiu da casa. Eu gosto de chocolate? Nossa! A cacau gosta de chocolate? Não. A cacau gosta mais uma vez. A cacau caiu da casa. A cacau... A cacau saiu da casa? A cacau saiu da casa. Olha lá. Na minha barriga tem lombriga. Na minha bolinha tem o pequim. Na minha barriga tem o piercing. Não. Na minha barriga tem lombriga. A cacau. A cacau. A cacau. A cacau. Gente, eu estou fazendo vozinha. Você viu? Eu ajudei. Ela está falando assim, olha. Não! O elefante tem tromba. Eu acho que eu tenho pra olhar o som. Não, não estou conseguindo. O elefante entrou no mar. Não! O elefante entrou no bar. O elefante tem tromba. Eu sou um travesti. Eu sou um travesti. Eu acho que você está abaixando esse volume. Não estou. Exatamente. É isso aí, ó. Vamos lá. Pergunta número 3. Tu prefere doce ou salgado? Você tem piercing no meu quarto? Apolônio! 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 Vessurda da praz! Tu perfeito. Alguma coisa no meu quarto? Não. Alguma coisa no quadro? Não. Tu prefere doce ou salgado? Sapato! Alguma coisa no sapato. Quente última. Quente última. Tá, é a última. Alguma coisa salgado. Tem salgado no final, não tem? Você gosta de doce ou salgado? É isso? Valeu, gente! A gente trocou de fone porque esse daqui é melhor ainda do que o outro. Eu como torta e não passo na porta. Eu console debaixo da porta. Eu como torta e não passo na porta. Não, vai de novo. Eu como torta e não passo na porta. Eu como torta e não passo na porta. Eu com sorte embaixo da porta. Eu como torta embaixo da porta. Quase. Eu como porta não passo na porta. Eu como porta não passo na porta. Ela acertou. Ela acertou? Porque você falou errado a última. Eu falei errado? Eu como porta não passo na porta. Eu como porta não passo na porta. Eu como torta não passo na porta. Eu acho que você falou errado. O leite azedou e ficou feio. O ninja saiu ferido? Tu deixa ele ficar fedido? O lanche ficou azedo e ficou fedido? É alguma coisa assim. O leite acertou e ficou fedido? Eu falei que o jogo vira, gente. Vamos tentar. Tá empatado. Eu sou Alice no país das maquiagens. Ah, não. Não deu porque trocou a música bem mal. Ah, não acredito. Eu sou Alice fazendo maquiagem. Era legal essa. Tem que pensar outra. Meu cabelo é mega resto. Meu cabelo é mega resto! Acerta tudo. Como é que faz? Porque tu fala a expressão na boca. É porque eu tô tentando ajudar. Eu sou bozinha. Ai... É a sua última? É. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Batatinha e patatá. Alguma coisa, pano de chão. No final. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. A batatinha quando caixa, esparrama pelo chão. Não é! Não, é erro! É quase, mas tem que falar certo. Tudo errado. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Por que é? Bem, dei meu tiro certo em você! Bem, deem meu tiro certo em você. O que que é? Não entendi nada. Não consigo nem chutar. Bem, deem meu tiro certo em você. Bem, deem meu tiro certo em você! Bem, deem meu tiro certo em você! De causa do fundo! Ela tá com o fundo. Protesto. Já acabou? Acabou. Ai, que saco, gente. Sim, é, tem, 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 tem. Eu acho que eu vou assistir esse negócio de tag, que eu sempre perco. Então, foi um prazer ter essa linda, maravilhosa gostosa. Obrigada. Amigo, gente, espero que você volte, tá? E vocês aí, deixe seu like, compartilhe o vídeo nas redes sociais, nos acompanhe em nossas redes sociais. Exatamente. Sejam Alice. Meu canal vai estar aqui embaixo, olha aqui, ó. Sai daqui, vai correndo lá ver essa maquiagem que a gente aprontou lá no canal. Vai lá e aproveita e assiste, tá? Um beijo no seu coração e até a próxima.